Fala, meu amigo concurseiro! Vamos ver hoje como é que você vai preparar para o concurso de agente de Polícia Federal. O que é que você pode fazer para ser mais eficiente? E aí vou te trazer aqui um cronograma de estudos, além de outros materiais gratuitos, para você ter uma organização completa do que é que você vai fazer a cada semana, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Mizerra, hoje esse cargo de auditor fiscal da Receita Federal, já fui aprovado em alguns concursos públicos e estou aqui para ajudá-lo agora a você e buscar a sua vaga também. Então vamos lá, vamos passar aqui diretamente para o nosso slide, certo? Agente de Polícia Federal, concurso top! Então, se você não está ainda, vai lá para o nosso grupo do Telegram, coloque muitos materiais gratuitos, segue lá no Instagram, aqui é onde eu mais posto, onde eu trago mais conteúdo todos os dias, sempre no intuito de fazer você ser aprovado no concurso dos seus sonhos. Então eu vou te trazer aqui hoje um cronograma de estudos, vou já te mostrar como é que é esse cronograma, questões comentadas por professores gratuitos, todos esses materiais são grátis, tá certo? É de tal verticalizado, raio-x dos assuntos mais cobrados e simulado para você treinar os seus estudos. Como é que é o cronograma de estudos? Esse primeiro aqui que eu falei, vê só, você vai receber um cronograma, um planejamento completo para o que você vai fazer a cada semana. Em cada semana você vai ter duas metas, então na meta 1, Direito Constitucional e Português. Meta 2, Penal, Informática e Contabilidade, tá certo? E aí você vai ter lá, o que é que eu vou estudar de Direito Penal hoje? Os princípios básicos e aplicação da Lei Penal. O que é que eu vou estudar de Contabilidade? Tá lá, conceitos, objetos, finalidade da contabilidade, patrimônio, componentes. Os assuntos vão estar discriminados, o que é que você vai estudar semanalmente. Além disso, como eu falei também, vai ter o raio-x, o raio-x dos assuntos mais importantes. Então você vai ver, dentro de Direito Processual Penal, o que a Sebrasp gosta mais de cobrar é aqui, inquérito, inquérito policial, depois da prisão das medidas cautelares e da liberdade provisória. Dentro de Português, o que é que a Sebrasp mais gosta de cobrar? Interpretação de texto, tem uma quantidade de questões muito grande. E aí você vai conseguir direcionar o estudo para o que é mais importante. No edital verticalizado, você vai ter lá uma tabelinha dizendo lá todos os assuntos do edital para você ir marcando, opa, essa eu já assisti o vídeo, eu estou estudando por PDF, já marquei o PDF, já estudei a lei seca, já fiz questões, já fiz minhas revisões. O edital verticalizado serve para te ajudar com isso. Informações rápidas do último concurso, o que foi que nós tivemos? Foi 2018, Sebrasp 180 vagas, 92 mil inscritos, a concorrência deu 514 aproximadamente para uma vaga, remuneração inicial 12,500, remuneração final 18,600, um dos cargos mais tops da área. A área policial, tá certo? E aí, detalhe importante, veja só como foi a quantidade de questões na última prova. Veja aqui, português, 20% dos pontos da prova, 24 questões. Contabilidade, também 20% dos pontos da prova. Informática barra TI, 30%. Veja aqui, com essas três matérias, você matava aí 70% dos pontos da prova. Então, se você tomasse com raciocínio lógico 8% e estatística 8%, você chegaria aqui a 86% dos pontos da prova. Veja que os direitos, eles não foram tão privilegiados. Então, muito cuidado. Fique forte, muito bom em língua portuguesa, em TI informática e em contabilidade. Além de raciocínio lógico e estatística, que são matérias que exigem um tempo maior para você ficar bem preparado. Então, se preciso, se você tem dificuldade, se dedique logo desde o início, bem forte nessas matérias. É importante que você coloque no seu planejamento de estudos, tempo para você estudar teoria, para ir montando um material de revisão, para você fazer questões e para fazer revisões. A teoria e as revisões já estão ali programadas dentro desse cronograma que eu vou te dar. Nas revisões vão ser assim, se você verificar na semana 3, quando você baixar o arquivo, já vai ter lá. De contabilidade, você vai fazer a revisão da meta 2 e 3. Na meta 6, você vai ter revisão de informática e direito penal. Então, suas revisões também estarão programadas, está certo? E aí, no Rota Exponencial você vai ter questões gratuitas e é importante que você vá deixando o material pronto para ser revisado. Procura aqui no meu canal sobre como montar um bom material de revisão. Você pode fazer por resumos, grifos, matas metais, flashcards, cadernos de erros, enfim. Você pode fazer de várias formas, mas é importante que você tenha uma forma rápida de rever aquela matéria. E aí, dentro do sistema de questões, se você ainda não conhece, aqui no sistema de questões do Exponencial é gratuito. Você entra e pega questões comentadas por professores gratuitamente. Opa, avancei aqui os slides sem querer. Vamos voltar aqui. O que foi que eu fiz? Dei um enter aqui sem querer. Você vai ter lá no Rota Exponencial. Se o Rota Exponencial ainda não estiver disponível aqui no dia que eu estiver gravando esse vídeo, logo em breve ele vai estar disponível e eu coloco o link aqui na descrição, está certo? Aí você já vai ter as questões filtradas, comentadas por professor. Se ainda não tiver o Rota Exponencial, você entra no sistema de questões, você entra lá no sistema de questões e consegue filtrar questões da matéria que você quiser. Então, como é que você vai pegar esses materiais? O Rota Exponencial, o Edital Verticalizado, o Raio-X e o Simulado, os links para você baixar esses arquivos estão aqui na descrição do vídeo. Só é você pegar, são gratuitos. O cronograma de estudos é um arquivo em Excel que se você quiser fazer alguma adaptação você faz e está logo diretamente o arquivo dentro do grupo do Telegram. Tem o link aí também do grupo do Telegram na descrição do vídeo, senão você digita isso aqui que você vai cair também dentro do nosso vídeo do Telegram. Está certo? Então, espero que esses materiais te ajudem, te direcionem os seus estudos. Com certeza, se você seguir esse cronograma, vai ajudá-lo nessa jornada para você conseguir aprovação no seu concurso. Se você quiser saber como funciona o Tropa da Aprovação da área policial, programa de metoria que eu faço no Exponencial junto com o perito Rodrigo Montes, perito criminal do Estado de São Paulo, se liga aí. O Tropa da Aprovação é baseado em três pilares, está certo? Três pilares. Como é que é? Primeiro pilar é a parte das metas e organização dos seus estudos. Você recebe as suas metas com um resumo dos assuntos mais importantes, dos assuntos mais cobrados, na forma de esquematizações. E aí você recebe também as questões e as suas revisões que você tem que fazer. Como é que são esses resumos, Bruno? É o seguinte, se você vai estudar naquele dia Direito Administrativo, Regime Jurídico Administrativo, aí vem com esquematizações, olha só, com esses resumos dos assuntos que você vai estudar naquele dia, tá? Se quiser conhecer mais, vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo do Tropa da Aprovação. Você tem também no Tropa um curso completo de mentoria de técnicas de estudo e tem a parte de acompanhamento, que nós estamos lá no grupo de WhatsApp, eu e o Rodrigo Montes, para ir ajudando você, tirando suas dúvidas que surgem no decorrer da preparação, para fazer ajustes, para colocar você realmente no caminho das pedras. Nesse curso de mentoria, você vai ter vários módulos, então, como fazer revisões eficientes, como fazer simulados, material de revisão, lei seca, discursiva, jurisprudência, reta final, técnica de prova, como fazer questões de forma eficiente, como criar o ato de estudar, como ter foco, como ter disciplina, motivação. São vários módulos que estão disponíveis em um curso, em vídeo, para você aumentar a eficiência dos seus estudos. E, por fim, tem o que eu falei, o acompanhamento, que a gente vai acompanhando a nossa turma no grupo de WhatsApp, tá certo? Então, se você gostou aí desses materiais gratuitos, deixa a sua curtida, deixa o seu like, se inscreve no canal para receber os nossos próximos vídeos. E estamos juntos aí nessa jornada com a nossa aprovação. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!